Inscreva-se no canal, isso vai ser chocante. Sing em reggae music é como ler a Bíblia. Reggae é o seu discípulo. É suite a sua alma, É confortável a sua mente. Reggae faz me sentir bem. O que não fez a peça? Diz que não teve chance. Agora está em uma boa. O que não fez a peça? Diz que não teve chance. Reggae é em uma boa. Inscreva-se no canal, isso vai ser chocante. DJ Antônio Petra. Ainda a time, it's getting slow. A strictly reggae music é o de money flow. If you know, let me tell you so. Afei a country de reggae come from. If you know, let me tell you so. Afei a country de reggae come from. O comfistapê say they didn't stand a chance. Reggae in the open. O comfistapê say they didn't stand a chance. Reggae in the open. Say, singing reggae music is like reading your Bible. Reggae singers are disciples. Singing reggae music is like reading your Bible. Reggae singers are disciples. What you know... It'd do gift to your soul. It'd do gift to your soul. It'd do gift to your mind. It Welcome your Music To Our Pen. So, who confessed to be said they didn't stand a chance Reggae in the open Who confessed to be said they didn't stand a chance Reggae in the open Sweet reggae music Make me feel so nice Sweet music Make me feel so nice Make me feel nice Like we're in a power, power, paradise All right Keep on dancing Keep on dancing All right Who confessed to be said they didn't stand a chance